Não temos medo, é o que Frank de Jong, um dos craques do Barcelona, comentou após o time chegar à decisão de mais um Mundial de Clubes e dessa vez encarando o time do Grêmio. Time pelo qual o goleirão Gabi Garra jogou e jogou por um bom tempo, cara. Foram aí no total só 25 partidas, né? Não deu muito certo, a gente saiu entre aspas lá pela porta dos fundos e vamos ver se hoje a gente consegue vencer e fazer esse time se arrepender por ter vendido o Gabi Garra. E não é só isso, né rapaziada? Além dessa final do Mundial que pode ser mais um caneco para o Garra, ainda temos, mano, o primeiro dia da janela de transferências, temos Copa do Rei, provavelmente Liga dos Campeões. Que justamente já saiu o adversário, eu não vou te mentir não, é difícil pra cacete. A gente vai encarar o Bayern de Munique na fase de oitavas de final. Sobora então, mano, o time já tá a postos preparado, o Luisito Soares é o capitão do Grêmio, deve estar com 90 anos, porque até hoje ele tá jogando aqui na série. Detona a squad, arrebenta, arregaça esse botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia de sempre. E um detalhe, Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, mais dois canais aí do Geração aqui nos comentários, mano, na descrição, né? Tá o link aí pra vocês curtirem, obrigado ao feedback de todo mundo, obrigado a todo mundo que curte os três canais, cara, tem muita gente que faz isso. Vocês são demais, estão aqui, ó, no coração do pai. Nossa senhora, que isso, velho? Que susto, mano! Tem bola ali, saiu no cara a cara com o goleiro, mas ele perdeu! O que que aconteceu, velho? Só no replay, olha só o lançamento, posição legal pro Rafinha, aí ele acelerou, acelerou mais um pouquinho, ficou de frente, conseguiu chutar pra fora, velho. O Grêmio vem trocando, o Passos vem chegando, bola em profundidade, Gustavinho tirou a zaga, Claudinho completa, mas o Grêmio tem um rebote! A gente experimentou o Bitello lá do meio da rua, aí o Tinga, é o Grêmio tentando, vai jogando melhor, né? A gente teve uma chance claríssima com o Rafinha, mas não fizemos, e o Grêmio tá chegando, Gabi, garra! Espaul, abra, escantei o chute de Luizito Soares, ex-cracaço do Barcelona, é ídolo, é claro, até hoje fez parte do trio MSN, mas agora tem o trio, garra, garra e garra ali no gol. E olha essa bola viajando, tirou, sobrou, o Grêmio preparava, a gente faz mais um corte, e tem contra-ataque, vai dar gol, vai dar gol, ele vai sair sozinho, opa! Carrinho só na bola, se pegasse ali era pra vermelho, que era o último homem, o Grêmio tenta aí o contra-ataque, bola por cima, tentativa era pro Soares. Aí o Galdino, voltou pro Cristaldo, mano do céu, fecha aí Barcelona, chega junto, mano, dá um tranco, olha aí o Soares girou pra lá, pra cá, tentou achar espaço, ainda com ele, ninguém toma a bola dele, cruzamento vem, Claudinho afasta e o Barcelona respira. Olha o contra-ataque do Barça, mano, não tem acréscimo, vamos ver de perto essa jogada. Barcelona chega no veneno, cruzamento pra fazer, tirou a defesa, tô na sobra, só perde, mandou, Gabi garra, soltou a bomba, a bola vai entrar, quase, quase, cobre o goleiro Gabriel Grando. E eu vou te falar, é porque quem divulgou o garra depois nessa disputa, foi o próprio companheiro nosso, mas se fosse um do Grêmio aí, ia ter que ter VAR nesse lance. Ai moleque, temos a jogada pra meter um a zero pra cima deles e chegar próximo ao título, Ferrão Torres, que bola pro Rafinha. Ô Rafinha, o Mbappé tava sozinho pedindo na área, ele já me perde um gol bizarro no primeiro tempo, agora tentou fazer um golaço. Mais uma bola ali, vai, vamos, 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 vamos evitar o escanteio, mas não teve como, né, nosso zagueiro mandou ali, é bola que o Grêmio tem pra meter na área. O Pepe que tá no lance, hein, Cristaldo também saiu, cara, vamos ver qual é, três horas pra cobrar, o Grêmio quer forçar, uma prorrogação, uma disputa de pênaltis, bola veio na mão do Gabi garra, lançamento Soares, garra, garra, espetacular, garra, olha, rebote, para, mano, ninguém do Barcelona vai marcar nessa parada, não, véi. Ninguém, um, um cara, um pelo menos, a gente faz uma defesaça, bola bate numa trave, bate na outra, e ninguém do Barcelona vai tirar essa bola, cara. Lá vem o Grêmio novamente, bola pro Ferreirinha, cruzamento, Gabi garra, sai de soco, Bitello no rebote, solta, a bomba em cima da zaga. Agora temos que ir total pro ataque, né, o time já tá, ó, já tá totalmente no ataque, mas aí o Soares domina, sem pressa nenhuma, eles tocam pra lá, pra cá, ninguém marca. Garra pega mais uma, outra jogada perigosa ali, tentaram. Aí o Garra, vamos já bater pra frente, oi, pegaram o Garra sem bola, hein, vai pintar cartão ali, a gente sentiu. Ah, só falta uma lesão, olha o Garra mancando, olha o Garra mancando, véi. E olha só, rapaziada, é agora, hein, Rafinha tá com a bola, o Mbappé disparou, pediu, recebeu, vai sair de frente com o goleiro, que ele anda, Mbappé, com o pé, hashtag com o pé, véi, com o pé, empatamos o jogo. Pra quem não tá ligado, ele tava sem pé desde que a gente chegou no último episódio, colocamos o pé nele, e ele começou a jogar, né. É, literalmente começou. Aí tem mais uma jogada, olha só, o Claudinho tocou pra frente, vai de frente, Ferran Torres, vamos, 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 Ferran Torres, viramos o jogo. O Barcelona vira, virou, pra cima do Grêmio, na final do Mundial de Clubes, vamos levantando o caneco, depois de ficarmos muito próximos de perder, né, o Grêmio, mano, parou. Suárez tá de frente, pegou, bateu pra fora, desviou. Olha só como ele chegou no abafo, a gente tava na bola, cara, e o nosso zagueirão ali salvou. Vai ter bola na área e o Grêmio prepara, vamos ver qual é dessa aí, mano. É o Pepe tentando o cruzamento, garra, gabi, garra. Tá indo errado ali do meio, bateu na trava, entrou. Ah, para, para, não, entregou, né, entregou a paçoca, o defesa ruim. Cara, o Camisa 19 perdeu ali, deu no pé do atacante do Grêmio. Chega a ser bizarro, mano, bizarro demais. O divisão deu seis minutos de acréscimo, o Grêmio vai tocando o bola ali, por enquanto, prorrogação. Aí tem chutão lá na frente. Olha só, cara, não dá pra sair, vai acabar. Vamos pra prorrogação, molecada. Ou ele vai deixar mais um ataque? Não vai, né, fim de papo. Ou vai, ou vai. Olha o Barcelona chegando, o Bitello, o Bica, acabou. Acabou, não acabou, ainda tem mais um lance, gabi, garra, pediu, recebe essa, dominou, estranho, mas dominou. Vamos chegar, gabi, garra na boa, prepara, vai no um, dois, pede, 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 tocou, gabi, garra, gabi, garra, gabi, garra. Gol do Barcelona. Tu tá o quê? Tu tá maluco? Fizemos o gol do título do Mundial de Clube. E aí, o Barcelona foi todo pro ataque. O Grêmio todo pra defesa depois de conseguir empatar o jogo. Mas aí, tem ele, tem gabi, tem gabi e garra pra botar lá dentro. Olha só a comemoração, a gente fez o gol do título, do título. Olha só a galera comemorando, os jogadores do Grêmio não acreditam, né? Suaram pra empatar num erro de saída do nosso volante. E, velho, não tem o que dizer do gol desse cara aí. Gabi, 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 garra. Olha o Mbappé chegando ali pra abraçar o Garra, agradecer demais, né? O Mbappé fez o dele, mas o Garra aqui decidiu a parada toda. Olha o maluco aí pra levantar o caneco do Mundial. A gente conquistou, conseguiu, conquistou. Quase que deu ruim, vou ser sincero. Eu não vou iludir ninguém, né? Quase que azedou o caldo, mas o ataque dessa vez funcionou, né? Até o Garra meteu o gol. Vamos ver se ele vai pegar a taça aí, né? Todo mundo comemorando e tal. Pegou a taça do Mundial de Clubes. É nossa, é muito, muito nossa. Gabi, garra, monstro. E com uma grande atuação, vamos falar a verdade, né? A gente tomou dois gols ali, mas pegamos até vento nessa partida. O Grêmio merecia conquistar, pra ser sincero. E é o nosso primeiro gol pelo Barcelona. Já temos sete na carreira e duas assistências. Empatamos aí na 17ª rodada da La Liga 2x2. Pegando o Villarreal agora, perdemos no Camp Nou. Pra ver que sem o Garra ali, né? A gente só simulando. Ele, mano, não tá indo bem. E o melhor jogador da Ásia, o Oba Oba Martins, hein? E o melhor jogador da América, o Gutiérrez. Última rodada do primeiro turno, 1x0 pra cima do Mallorca na La Liga. Estamos na segunda posição, mas o Real tá a 11 pontos. E a janela de transferências abriu. Será que tem oferta de renovação ou oferta de outros clubes? Batemos o Espanhol aí, 2x0 no retorno. Seguimos a 11 do Real Madrid. Copa do Rei, cara. O Valencia não tá com time bom. Por isso a gente tá pulando também. 3x0 é a terceira fase. Quando chegar equipes aí bem fortes, aí a gente vai jogar. No jogo da volta, mais 3x0. 6 no agregado, ó. E passamos pra encarar agora o time do Cartagena. Também vamos pular, né? Bora que bora encarar o Atlético de Madrid. É jogo da La Liga. E a gente precisa manter o foco, né? Tem que jogar alguns jogos assim contra times gigantes pra testar o Gabi Garra. O Atlético começa aí na pressão. Graça tocando pro Rodrigo Depol. Dele pro Navarro. Achou espaço! Já botou o Garra pra trabalhar. E eu, mano, levantei com o Garra, né? Ele fez a reação ali, a animação de ficar puto. Deu um soco no alto. Ficar pistola, aliás, né? Desculpa o palavrão. Ficar pistola. Deu um soco no alto e acabou quase acertando o atacante do Atlético. Segundo tempo, o Atlético desce de novo. Molina comeu mosca. E a gente recupera. E agora é o Barcelona que vem aí pra tentar 1x0. Olha o Mbappé com o pé. Tocou o tabelo. Recebeu de volta, mandou uma bomba pro gol e passou perto. Aí tem mais um lance, hein, cara? A gente tá pegando tudo até agora, mas o Atlético errou esse passe. Vai lá pro contra-ataque Barça. Já fizemos história no episódio de hoje, né? Sem palavras pelo golaço que o Garra fez decidindo um mundial de clubes. Nada mais, nada menos que isso. Histórico, né? Vai acabar o jogo, mas Juizão vai deixar mais esse ataque. E olha só o Atlético. Vem achando espaço o Lorente pro Correia. Aí dá pra cruzar, dá pra carregar, dá pra pintar. Ele não conseguiu fazer nada dos três. Então, 0x0. Bom demais que a gente não levou gol. Só que esse campeonato vai tá danado, né? Tá muito difícil. O Real Madrid, velho, eles não perdem. Ganharam aí do Celta por 2x0 e abriram 13 pontos na frente. Chegamos pulando mais alguns jogos aí da La Liga. O Real tropeçou no último jogo penúltimo. E estamos a 10 dos caras. Mas é muito difícil, né? Vai fechar também a janela. E opa, opa, tem atualização. Haha, mano, tu tá de doideira. O Real Madrid já mandou uma oferta por querer mesmo. Mas agora é o nosso agente só pra dar aquela provocada. Negociou lá e o Real falou. Bom, se vocês quisessem vir pra mim, é claro que eu queria contratar o Garra. Aí eu até ofereço 66 milhões pra um contrato até a Copa do Mundo de 2030. Tá de caô, né, velho? É muita grana. Mas seria uma trairagem. Se bem que o Ronaldo Fenômeno já fez isso, trocou o Barça pelo Real. O Figo fez a mesma coisa e, véi, normalmente os caras que fazem isso se dão bem, né? Nos dois times. No futuro, no final, eles jogam bem nos dois. Mas não, né? Não vamos aceitar. Agora sim, na Copa do Rei, véi, vai ter um duelo que vai dar. A gente vai ter que jogar assim, ó. É o clássico. É o clássico. Real versus Barcelona. É o clássico. É a pronúncia certa em espanhol. A gente passou aí pelo Cartagena. Tá de boa, né? Esse aí vai ficar maneiro. Só que a gente segue pulando vários jogos aí da La Liga. E chegamos a 10 ainda do Real. O time tropeça o Real também, mas acaba que a diferença praticamente não muda. E agora sim, temos a danadinha da UEFA Champions League. Olha só o que temos, cara. Os duelos. Vamos encarar a Bayern de Munique. Tem United versus Inter. Wenerbahçe versus Real Madrid. Dinamo de Moscou versus Basel. Milan e Olympique de Marseille. PSG versus RB Leipzig. Borussia Dortmund. New City. Galatasaray versus Arsenal. Só vamos então, hein, manos? Para esse primeiro jogo de oitavas de final. Barcelona versus o poderoso e favoritaço, o Bayern de Munique, né? Que apesar dos pesares, a gente não está vivendo um grande momento assim na temporada. Aí tem o Bayern tentando o primeiro lance. A gente já chegou algumas vezes lá, mas também sem finalizar. Olha essa bola no veneno. Travado na hora do chute. O camisa 30. Aí vem o Goretzka na batida. Subiu. Testou. É o Coman. Mas a bola já estava com garra, mano. Olha só como a gente saltou. É, saltou atrasado, né? Não tinha como pegar, não. Segue o Bayern martelando aí no finalzinho do primeiro tempo. É o Goretzka. Vai encarar a marcação. Rolou ela para o Davies. Alfonso Davies. Vai, 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 time. Divide. Vai, chega junto. Toma essa posse de bola. Vai ficar olhando o Bayern tocar para lá e para cá. Girar para ali e para lá. Tá de caô, mano. Alfonso Davies. Tocou na entrada da área. Vem a batida. Esquerda do gol do garra. Mais um lance. Início do segundo tempo. O Bayern segue pressionando. Tentando chutar mais. Vai, quer tua. Gabi, 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 garra. E vem bola ali. Metralhou no voleio. Sensacional para a nossa sorte. Veio em cima do garra. E eu acabei saindo errado, né? O cara virou as costas ali. O Mané, aliás, ficou com a bola. A bola quase deu ruim. Mas olha só esse passe do garra. A visão foi excelente. Só que aí também o cara não pula, não ajuda, né? Vem o Bayern novamente e vai para o Mano a Mano. Gabi, Gabi, garra, paredão. Ele chegou e tomou a bola do atacante. Vai acabar o jogo. É o último lance. Bola na área ali. Não entrou. Não entrou. Acaba o jogo 0x0. Paramos, né? Defendemos tudo que veio ali. Garra novamente. Muito bem nesse episódio. Inclusive, o melhor em campo. E olha só o primeiro jogo de todo mundo nessas oitavas. Que zebra. Hum, Real Madrid. Ainda bem que a gente não assinou. Para quem ia comentar aqui que eu dei mole. Olha só. Pener bate 3x0 no Real Madrid. Caraca, mano. E o United meteu 4 na Inter de Milão. A gente subiu para 89 em overall. Seguimos pulando mais uma penca de jogos. Mas agora não dá para pular não. Porque temos aí mais um confronto contra o Real Madrid na La Liga. E depois vamos ter na Copa do Rei. Tem o Bayern. Tem tudo isso no próximo episódio. Tamo junto. E até lá. Tchau. Tchau.